E aí, Vitaminados? Aqui é a Nara. E aqui é o Alara. Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Dê. Fáu. Guys. E hoje estamos aqui de volta em um modo clássico, hein? Mil saltos. Uhum. Oh, oh. Ele voltou. Se eu não tiver ganado, ele foi o primeiro que veio de tipo, assim, desafio quando lançou de graça. É, eu lembro também. É verdade. Se eu não tiver nem ganado. E descobrimos o mistério desse cumpridão aqui. Sim. Entendemos? Apareceu no nosso inventário, né? Mas beleza, tranquilo. Não compramos. Não, compramos. O nome dele é diferente. É gigantão, né? É grandes. É grandes. É grandes. E a cor de cima tu pode trocar. Então, perfeito. Diferente. Só a de cima, né? Mas já é um começo, já. Ó, tem uma pessoa ali com a Skikara, hein? É. Aqui na minha frente, aqui, ó. Essa Skik é muito bonita. É muito bonitinha. Olha o negócio passando rodo. Caiu, já era? Já era. Eu vi, dê longe. João Redondo. Você viu, né? Eu vi, eu ia falar. João Redondo. João Redondo. O que será que ele era? Redondo. Não vou achar. Eu também não, mas ele é alguma coisa aí. Mas pelo menos a Renatinha 2020 tá aqui ainda. É, então. Renatinha. Eu já tô achando estranho como não tem o nome gostosinha ou bonitinho. Bonitinho. Ai, nem dá ideia. Eu acho que não dá pra pôr. É, verdade. É porque não tem chat, por isso que não tem esses nomes. Não tem como digitar pra arrumar namorada aqui. Se bobear, eu não posso nem colocar o meu nome. Quem dirá safadinha gostosinha, né? É, o seu não pode. O meu não pode. É bloqueado em 37 países. O meu nome é impróprio, galera. É triste, eu sofro. Tá? Nem meu nome eu posso ter. Faz. A combinação dos nomes dela é... É. Pensem aí. Meu nome é Ana Luísa. É. Pensa aí. Ih, Jason memeiro. É, Jason. É meme mesmo, porque... Foi dessa vez. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Não sei se eu tenho missão, vou dançar. Os caras segurando. Esse tigre dente de sabre aí tá ser o ganho. Qual é o carame dele? Nossa. Olha o dragão já era. Ai, me solta. Margarida. Ih, caiu. Caiu? Foi querer me cirugar. Acho que caiu. Nossa. Ha, ha, ha. Vou ter que ver se caiu agora. Não quero nem saber. Na final eu vou segurar todo mundo, mano. Cadê? A Margarida tava me cirugando. Já era. Deixa eu ver. Caiu. Ha, 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 ha. Você só caiu porque você me segurou. Senão você tava de boinhas ainda. Então. É, filhão. E o dente de sabre tá ali ainda. Tá ali. Eu vi ele ali já. Esqueça tudo. E esse daqui, ele vai ser três modos e depois a final, né? Sim. Três modos assim vai dificultando mais. Colocando mais obstáculo que gira embaixo. E pode ter fruta também. Eu lembro. É bom, né? Ter fruta porque acaba mais rápido. E o final com o vento é suprema. É. Ó, não teve fruta, mas é os três girantes. Tá. Tranquilo. Eu acho. Ela acha. Eu acho. É porque começa a rodar muito rápido. Do nada. É, então. Aí fica complicado. Eu nunca sei quem pode segurar, então. Pois é. Cara, a gente perdeu essa skin aqui, né? A gente não fez os desafios dessa skin. Eu não acho ela bonita. Quando eu acho? Ai, meu Deus. A skin estranha eu nem faço, galera. A gente fez até ganhar... Não sei o que foi que a gente ganhou. Não sei, mas tipo assim, não ganhou uma skin. Não. É porque, na verdade, essa skin, ela pedia uma vitória no solo. E eu acho que uma vitória no duplinhas. Uma vitória em tudo, praticamente. Em um modo de cada. E eu não gostei muito dessa skin aqui, porque ela é basicamente a skin que tá no passe, só que branca e amarela. É. É pra quem não tem o passe, eu acho assim, mas... Ah, eu vou cair. Mas eu não curto. Eu vou cair. Eu vou cair. Nossa, eu vi você voando. Eu fui a última. Não. Quando você tava falando que eu vou cair, pra mim você tava bem pra lá, de boa. Daqui a pouco você... Mas eu caí pra garantir a vitória pra você, entendeu? Ah lá. Ah lá. Nossa, tem um ganso ali, mano, que ele tá com o rostinho ali, ó. Parece que ele tá com um buraco. Um buraco no pescoço. Então. Boa sorte. Vem com o vento. Vem com o vento. Cara, tem uma thumb que aparece aqui, daquelas paredes mortais, que tá muito com desafio. É mesmo? Muito desafio. Eu quero muito pegar esse modo só pra ver isso. Mas só uma vez só, tá? Não quero mais, não. Não vem com o vento. Já pensou se eles atualizam os saltos espetaculares e colocam quatro bastões girando? Nossa senhora. Ia ser legal. Ia ser legal. Ia ser menos chance de empate. Mano, ia ser loucura. Eu acho que talvez eles tenham testado isso, mas viram que ficou muito difícil. Essa é a graça. Oxe. Mas daí o que acontece? Se tivesse os quatro bastões girando, não cairia nenhuma plataforma também. Senão, meu Deus. Imagina, quatro bastões, mais vento, mais plataforma caindo. Não, o negócio é impossível. Então, meu. Olha os caras dançando ali. Não, onde tá rolando a batalha de dança aqui? Aí, ó. O Pablo aí, ó. Ah, é aquele negócio de comemoração. O senhor nem dá pra ver que é uma dancinha. Parece que tá ausente, sabe? Sério? Ele fica se mexendo. Ok. Ah lá. Eu acho que lá vai cair todos. Será? Fica todos os azuis. Vai cair os amarelos, vão ficar os azuis. Amarelo já foi. Nossa, eu ia tentar fazer um bloqueio ali, mas veio mais rápido. Ai, que maldade. Tá, vai cair o amarelo agora. Não? O que é isso? O cirugano aí, ó. Vixi. Tchau, preto. Caiu mesmo. Não caiu? Fica assim. Vai cair. De um jeito ele vai cair. Tá segurando? É. Só é. Nossa. Nossa. Ai, cara. Sai da frente, o skin. Skin. Mais um foi, Renatinha 2020. Foi de base. O Ganso foi de base também. Calma aí. O Pablo até parou de dançar. Ele falou, não, acabou a graça. Parou a graça. Vixe, caiu. Pablo foi de base. Esse de preto aqui, ele tá doido pra ficar... Segurou. E ele não cai, cara. Esse que é o pior. Eita. Como que eu subi ali? O pior é que eu vi um vídeo de hack fazendo isso, sabe? Tipo, life hack. Você pula aqui, bate e vai pra lá no meio. Mano, como eu fui parar lá em cima? Meu Deus, mano. Ele me segurou, mas não a ponto de eu me sentir que ia cair. Não. É, só podia ter ficado ali em cima de bolsa. Eu quase, então. Eu tentei, mas não deu certo. Os dois que estavam segurando a partida toda. E o que ganhou? Se lascaram. Se lascaram. Ele roubou, hein? Beleza, galera. Segundo o Rádio de Gameplay e vamos nessa. Com frutas. Com frutas? Esse aqui não vai durar muito tempo, não. Vai, não. Vamos lá. Tem uma milanesa aqui, ó. Milanesa, um, dois, três. Esse gosta de comer na milanesa. Ele gosta. Milanesa. Tá, tipo, bolas. Tá quietinho aqui. Esse lado é muito bom. Cara, você tá levando. O negócio vai fechar bem aqui? Tá, não? Ah, ué, pá. Opa, tomei uma rasteira. Mano, como assim do Caio? Caio só um agora. Nossa senhora, do nada. Ai, gente, Tobias. Ninguém, a pessoa, seis pessoas. Foi tudo de uma vez. É, a gente fala que com fruta dificulta o negócio. É, meu. Acaba rápido. Ela derruba. E na hora que ela derruba, o outro vem, ó. Só passando rodo. Pois é. Só? Vivral. Vamos lá. Bora. Será que o segundo vai vir com fruta? Vai ter uma sequência de frutas? Seria, bom. Fruta e dois negocinhos girando. Então. Vamos ver, né? Ó, tô te dando opções, jogo. Estagiário, escute-me. É, vamos ver. Eu nunca vou entender essa demora pra... Mas eu acho que eu sei o que que é. Eu acho que é pra carregar todo mundo. É. É. Tem os lagartos sempre, né? Olha lá, guardando jogadores. Então, sempre tem alguém ali, ó, que... Que tá... Demorando. Internet de axuxa. Tá, não tem fruta. Não. Mas tem dois bastãozinhos. Tá bom. Melhor que nada, né? Eu vou ficar segurando todo mundo que eu ver quando estiver rápido. Eu não tô... Eu tô imperdoável. É isso. Esqueça. É esse aqui do gatinho colorido aqui. Que bonitinho. Ah. É a Hello Cat. Hello Quid. Oxê. Por que você tá me segurando? Eu, hein? Fica na tua. Tá, esse cabeça azul aí tá segurando. Vou sair de perto de você porque eu quase te segurei. Não vou segurar a gatinha. É mó bonitinha, mano. Oxê, o cara caiu pra frente. Ele nem foi arrastado. Ele caiu pra frente. Corre, galera. Me solta o seu estranho. O negócio tá vindo, tá me segurando. Viu? Eu fui segurar a pessoa quase me lasquei. O nome do cara é Mate 1. Mano, o negócio vindo e o cara vem me segurando e é levado assim. Ele foi e eu fiquei de boa. Não acontecesse comigo. Quem vê que foi eliminado ainda? Eu fui segurar. Não foi. Me lasquei. Ou foi? Não foi, não. Esqueci qualquer skin dele já. Ah, não. É aquele amarelo ali, ó. Ah, ele me segurou também. Eu sei o que que é. Do nada. Ninguém. Ah, vou te segurar. Eu vou segurar. Clube deu salto. Tá, isso carregou mais rápido, hein? Uhum. Estagiário tá liberando a internet pra galera. Uhum. 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 Vamos ver no que vai dar isso daí. Só mais essa e parte o final, né? É. Tá, então. Jege, só prestar atenção. Ou poderia ser uma final. Falei final com quatro, né? Poderia ser três. É. Por que não, né? É. Nossa, com quatro ia ser insano. Olhando aqui, ia ser insano. Ia. Ah, esse daqui nem cabe. Vixe Maria. Não dá, não. Ui. Cadê ele? Ui. Ele quitou? Ah, não. Ele tá ali. É o Santi Pro. É só ativar os nomes que você verá ele de longe. Ui. Foi, mim. Ai, meu Deus. Corre. Aí. Nossa, eu não tô te vendo. Nossa, o Cabeça Azul quase foi. Você me segurou, seu coiso. Ah, é? Então caiu. Mais um. E caiu aquele lá. Caiu? O amarelo caiu. Mas agora tem esse Cabeça Azul aí que ele me segurou, que eu acho que ele não foi eliminado. Eu não vi. Alguém me segurou, mas foi um desses skin aí de desafio. Ih, Cabeça Azul e o outro foi de Breeze. Laurigel. Laurigel? Laurigel segurou. Os que estavam mais segurando já não tá mais agora. É, não tá dando bom segurar, viu? Não. Eu já tomei um aviso ali, já, tipo, hum, segura que tu cai. Não vou segurar ninguém. Vem com o vento. 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 Com o vento é mais da hora. É mais rápido, mais legal. Ah. É mais desafiador. Hum. Tem que pensar em três coisas ao mesmo tempo. Com o vento. Eu só penso no vento, só. Só no vento? É porque ficar pulando é fácil. Ah, mas aí você tem que ver a parte de baixo, você não vai encontrar com a parte de cima. Aí você fica uau, uau, uau. Uau, uau, uau. O amarelinho tá aí ainda. Não caiu não. O amarelinho não, ele caiu, pô. Tá aqui, ó. Sante pro. Não, ele era aquela roupa de atleta. Ah, é porque esse amarelo aqui tá segurando. Ah, branquinho. Mas você é muito engraçada, né, mano? Aí, ó. Cai aí também, ó. Pode dar muito bom ou muito ruim pra gente aqui. Deu ruim. É, deu ruim. Deu ruim pra caramba, mano. Mas deu um ruim, assim. Que dá até um desgosto. Não. Nossa, o que que... Ufa, papai. O que que é isso? Meu Deus do céu. Se você caísse, você ia falar, mano. Oh, eu tô caindo de besta. Não é? Nossa, o outro ali. É, eu podia ter ficado ali, né? Esse gatinho branco tá segurando, viu? Só pra avisar esse... Ah, tem um monte de gente segurando aqui. Nossa, eu podia ter ficado lá de boas, cara. Ah, mas vai saber, né? Nunca sabe. Não, você podia ter ido pra lá agora, que ia ficar de boas lá. É, também. O gatinho se lascou. Quem tá segurando tá se lascando, pelo jeito. Olha esse... Segurei, eu derrubei. Eu derrubei o... Ai. Que? Como assim? Bateu nas pernas dele? Não! Funhé! Ele foi muito afobado, me segura. Mas tá bom, né? Mas é isso, vitaminados. É isso, vitaminados. Até a próxima. É, ó. Crie aqui no like. Ajoja. Se inscreve. Ajoja. Até a próxima. Falou. Ajoja. 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 Ajoja.